Fala, torcedores de Coxa Branca, aqui é o Patrick Bray. Eu sou lateral esquerdo, mas também faço meio campista, sou um lateral bastante ofensivo e estou à disposição. Como eu disse, eu sou bastante ofensivo, lateral ofensivo, mas sei marcar também e também posso fazer meio campista ou atacante. Estava num clube onde dois jogadores fizeram muita história aqui, que é o Rafinho e o Robinho, e falaram muito bem do clube. Espero não só jogar muito bem, mas fazer história como eles. Espero contar com todos vocês para a torcida do ano inteiro, porque a gente vai precisar de vocês para conseguir o acesso.